Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Nokia X6 e o Xiaomi Mi A2 Lite, então bora para o vídeo. Bem, do lado esquerdo nós temos o Nokia X6 e do lado direito nós temos o Xiaomi Mi A2 Lite, ambos rodando Android 8.1. Eu queria deixar dois recados, primeiro existem duas versões do Xiaomi Mi A2, o Xiaomi Mi A2 normal e o Xiaomi Mi A2 Lite, que é a versão que eu estou usando nesse vídeo. Então se por acaso você achar que alguma coisa está diferente do que você acha que é a configuração de verdade, eu recomendo que você veja o vídeo do Xiaomi Mi A2 que está aqui na descrição do vídeo. E o outro é que o link dos dois está aqui na descrição e no primeiro comentário. A tela do Nokia X6 possui 5.8 polegadas, de resolução 2280x1080, a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 3, o PPI 435. Já o Mi A2 Lite, tela de 5.84, resolução também 2280x1080, tecnologia IPS e proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 432. Na parte de processador, o Nokia X6 possui Snapdragon 636 de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz, a GPU é a Dreno 509. Já o Mi A2 Lite possui Snapdragon 625 de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz e a GPU é a Dreno 506. Na parte de câmeras, nós temos câmeras da Samsung e no Nokia X6, tanto traseira quanto frontal. A traseira possui 16 megapixels e uma auxíla de 5 e a frontal possui 16 megapixels. Ele grava em 4K a 30fps e só possui o flash na câmera traseira. Já no caso do Xiaomi Mi A2 Lite, nós temos uma traseira da Sony e uma frontal da Omnivision, traseira de 2 megapixels e uma auxíla de 5. Vale lembrar que a frontal também possui 5 megapixels. Já no caso da Xiaomi, nós temos gravação em 1080p a 30fps e o flash somente o traseiro também. Para vias de comparação, eu gosto de dar o modelo das câmeras. A câmera traseira e frontal do Nokia X6 é a Samsung S5K3-P9SX. A traseira é a IMX486, no caso do Xiaomi Mi A2 Lite e a frontal a Omnivision OV5675. Memória RAM e memória interna, vale lembrar que para ambos os smartphones eu peguei as versões de 4 e 64 GB de memória interna. Ok? 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Bem, o Nokia X6 possui versões de 4 ou 6 GB do tipo DDR4, numa frequência de 1333 MHz. Memória interna, 32 ou 64 GB expansível até 256. Já no caso do Xiaomi Mi A2 Lite, possui versões de 3 ou 4 GB do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna, 32 ou 64 GB expansível até 256. E na parte de conectividade, nós temos baia híbrida no Nokia X6, ou seja, um cartão de memória e um chip ou dois chips. Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. O Xiaomi Mi A2 Lite possui entrada para dois chips e um cartão SD ao mesmo tempo, ou seja, ele possui um slot com 3 entradas. Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui o infravermelho, GPS a GPS GLONASS e BIDU, 4G que funciona no Brasil e entrada Micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles possuem o de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de baterias, o Nokia X6 possui uma capacidade de 3060 mAh, fabricada pela Nokia, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Xiaomi possui uma capacidade de 4000 mAh, fabricada pela Xiaomi, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, temos botões virtuais para ambos os lados, um corpo de alumínio e vidro para o Nokia X6, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, branco e azul, e um peso de 151 gramas. Já o Xiaomi A2 Lite, botões virtuais, corpo em alumínio, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto ou azul, e um peso de 178 gramas. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício, vale lembrar que esse valor é obtido a partir da pontuação da AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. Bem, o Nokia X6 está saindo aí por R$ 950,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em R$ 121,05. Isso se deve porque ele tem um processador melhor, o Snapdragon 636 é melhor do que o 625, ele tem uma memória RAM mais rápida, então isso acaba influenciando bastante o teste do AnTuTu. O Mi A2 Lite possui uma nota de custo-benefício de R$ 85,0 e um valor de R$ 900,00 com o link na descrição e no primeiro comentário também. Chegamos na parte que define quem ganhou e quem perdeu. Bem, no quesito tela, não dá pra falar que teve um vencedor do operador, porque são as mesmas telas, mesmo VPI, mesma proteção, então deu um empate. Processador Snapdragon 636 é melhor do que o 625, tanto para jogos, tá, para o dia a dia, economia de bateria, até porque é da nova linha, né, da Snapdragon, enquanto o 625 é da linha passada, mas é o favorito da Xiaomi ainda. Na questão de câmeras, bem, a câmera do Xiaomi Mi A2 Lite no quesito fotos, ela empata bem com essa Samsung do Nokia X6, só que ele leva vantagem já que ele usa a mesma câmera traseira como frontal, então o que acontece? A câmera frontal do Nokia X6 é muito melhor do que a Omnivision do Xiaomi Mi A2 Lite. As traseiras ficam bem empatadas, mas a frontal é um ótimo quesito de desempate. Memória RAM e memória interna, vale lembrar que eu escolhi as versões iguais, tanto em armazenamento quanto em memória interna, para poder ser o mais justo possível, só que o X6 equipa memória DDR4, o que acaba ajudando alguns aplicativos a rodarem mais rápidos e como vocês viram, afeta diretamente o teste do AnTuTu, ou seja, é um exemplo que sim, dependendo da configuração, dependendo de como é programado, o aplicativo consegue tirar mais vantagem de uma memória RAM mais rápida. Conectividade, mesmo não tendo AC e não tendo Bluetooth 5.0, ele tem um recurso muito interessante, o Xiaomi Mi A2 Lite, ele tem um infravermelho, você consegue controlar projetores, TVs, DVDs, aparelhos de som, qualquer coisa que tiver uma entrada infravermelho. É um negócio muito interessante, muito prático para quem usa isso durante o dia a dia. Na questão de bateria, não tem nem como falar 1000 mAh a mais, mesmo o Snapdragon 636 sendo mais eficiente, 1000 mAh a mais em um 625 faz muita diferença, vitória na bateria para o Mi A2. Custo-benefício, bem, esse não tem como argumentar, quase 40 pontos a mais do que o Xiaomi Mi A2 Lite, a vitória em custo-benefício ficou para o X6. Placar final, 4 pontos para o Nokia, 2 pontos para o Xiaomi Mi A2 Lite. Mas isso quem decide é você, qual dos dois você compraria? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Nokia X6 e o Xiaomi Mi A2 Lite, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou dicas dos celulares que aparecem aqui e também cupom de desconto. O link está na descrição do vídeo junto com a nossa loja no Mercado Livre, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.